E a Polícia Civil esclareceu a morte de um homem que foi queimado vivo em Lagoa da Prata no ano passado. Três pessoas foram presas. Márcia Daniela Silvaneri, de 30 anos, era chamada de mãe pela vítima, André Nascimento, de 25 anos. Ela foi presa, suspeita de matar o jovem, e segundo a polícia, teve a ajuda de Edilaine Cristina Borges, de 22 anos, e de Bruno Gabriel Damascena, de 26. De acordo com as investigações, André foi assassinado porque descobriu um caso extraconjugal entre Márcia e Bruno. No dia dos fatos, ele informou ao Bruno, após um desentendimento havido entre os mesmos, de que ele havia descoberto o caso e queria contar para o marido dela. O que culminou na reação do Bruno de agredir o André naquela data, aplicando ele na gravata até ele desmaiar. O crime foi em novembro do ano passado. O corpo de André foi encontrado carbonizado em um canavial. A vítima foi encontrada fuligem no pulmão dele. Então quer dizer que ele, quando foi queimado, ele ainda estava vivo. Os três suspeitos só foram presos na semana passada, depois que a polícia conseguiu provas da participação deles. Quando nós cumprimos a mandada de busca e apreensão na boate em que ele trabalhava, foram encontrados vestígios de sangue. Com base nessa informação, nós conseguimos identificar o Bruno e eu representei pela busca e apreensão do veículo também. Realizada a busca e apreensão do veículo, nós conseguimos constatar, através de exames periciais, inclusive com a utilização de luminol, a existência de sangue no porta-mala do veículo. Um adolescente de 16 anos que, segundo a polícia, também ajudou a matar André, foi ouvido na delegacia e confirmou participação no crime, mas foi liberado. Os três tiveram as prisões preventivas decretadas pela justiça e vão aguardar a conclusão do inquérito no presídio de Lagoa da Prata. Homicídio qualificado, fraude processual em decorrência da limpeza das provas no intuito de dificultar nossas investigações e corrupção de menores. Obrigado.